3, 2, 1, estamos aqui com o presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, professor Rangel Júnior, que é o reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Professor, qual a finalidade do 65º Congresso da Abroen? Nós temos por hábito reunirmos duas vezes ao ano todos os reitores e reitoras das Universidades Estaduais e Municipais. Nós fazemos parte de uma associação que busca não somente congregar reitores e reitoras, mas busca refletir em todos os momentos sobre a realidade de cada universidade, buscando compor uma compreensão política institucional de tudo o que anda acontecendo em cada estado, a política estadual, a política das universidades, porque tudo isso guarda uma relação direta com a política nacional. Então, tudo que é definido em termos de política de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior, naturalmente nos afeta em todos os sentidos e nós precisamos estar sintonizados com cada especificidade de cada universidade, mas buscando compor uma compreensão de totalidade para melhorar a nossa intervenção em cada situação concreta, melhorar a nossa compreensão dessa conjuntura e suas mudanças permanentes e assim podemos contribuir melhor com cada gestão onde nós desenvolvemos nossas atividades. Professor, nós sabemos que as universidades estaduais estão ligadas diretamente aos governos dos estados, mas como que o Ministério da Educação enxerga as universidades estaduais? Hoje, lamentavelmente, as universidades estaduais e municipais são apenas um detalhe estatístico dentro da estrutura de ensino superior do Brasil, para o Ministério da Educação, porque na prática a ABROEM vem tentando ao longo dos anos mostrar que primeiro é responsável por mais de 40% das vagas públicas das universidades brasileiras, nós temos hoje uma grande participação em ciência e tecnologia na produção de conhecimento do Brasil, veja-se, por exemplo, nós respondemos hoje por quase 2 mil cursos de pós-graduação no Brasil, são mais de meio milhão de vagas que são ofertadas anualmente nas universidades estaduais e municipais para todo o Brasil, então nós contribuímos efetivamente com o projeto nacional de educação superior, ciência, tecnologia e inovação. Lamentavelmente, é preciso entender que os estados não têm originalmente a obrigatoriedade de oferecer ensino superior, a obrigatoriedade prevista na Constituição é da União. Os estados, de forma suplementar, quase todos os estados da federação, apenas 4 não oferecem uma proposta de ensino superior, então os estados entendem que a educação superior, suas estruturas próprias, são importantes para o desenvolvimento local, para seus projetos de desenvolvimento regional, portanto as universidades estaduais e municipais têm um papel fundamental na interiorização do ensino superior em todos os sentidos, é uma das características das nossas universidades, entretanto o Ministério da Educação não entra com nada nessa história. Nós mantemos o ensino superior de qualidade, mantemos o ensino superior em grande medida, cobrindo o projeto nacional, e nós reivindicamos sempre que deveríamos ter, do ponto de vista do orçamento da União, verbas próprias, uma política própria para financiamento ou coparticipação, junto com os estados, no financiamento das universidades estaduais. Ou seja, já que o estado oferece uma política suplementar, que constitucionalmente deveria ser da União, a União deveria, pelo menos, também em forma de contrapartida, suplementar os recursos, pelo menos os recursos de custeio, para que as universidades pudessem trabalhar melhor e que os estados também pudessem, vamos dizer assim, desafogar um pouco das suas obrigações e poder cumprir melhor as suas obrigações também. Professor, agora uma provocação. A gente vê muito na internet debates com relação ao povo nordestino. A gente vê uma certa chacota, um certo respeito. E o pessoal chama, muita gente chama aí os nordestinos, algumas pessoas, obviamente não são todas, chamam o povo nordestino de Paraíba. Quer dizer, todo nordestino é Paraíba. Como é que o senhor, que é da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, presidente da Bruen, que é uma entidade nacional, como é que o senhor enxerga esse preconceito de chamar todo o nordestino de Paraíba? Tem uma música de um grande paraibano chamado Tom Oliveira que diz assim, Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encantos de beleza que me faz sonhar, lugar tão lindo assim, pra mim é joia rara. Ou seja, a Paraíba é tão pequenina, é parte fundamental do Brasil, da história brasileira, da cultura brasileira, mas é tão pequenina. Mas o nome Paraíba alimenta um preconceito, assim como o nome baiano, em algumas regiões do Brasil, alimenta um preconceito que historicamente sempre foi verbalizado ou promovido por setores menos esclarecidos da população. Ou por uma certa aristocracia que vê nos nordestinos, ou via nos nordestinos, porque isso já mudou muito também. Uma certa inferioridade, né? Uma certa, vamos dizer, uma espécie de inferioridade ou intelectual ou mesmo cultural, sem se dar conta de que, eu diria que, com todo respeito às outras regiões, mas o grande berço da cultura brasileira está no Nordeste. Não há como negar isso. E quem quiser ler um pouco sobre a história brasileira vai entender o quanto o Nordeste participou e o quanto foi participando da formação da cultura nacional. Então, isso dito por jogadores de futebol, alguns jogadores de nível de formação mais baixa, por pessoas com uma compreensão, eu diria, até rasteira do mundo, Isso é considerado até, vamos dizer assim, algo aceitável pela ignorância das pessoas. Mas isso foi verbalizado por autoridades da República, isso foi verbalizado por pessoas que deveriam ter uma compreensão diferenciada, ampliada, respeitosa, e um tratamento, acima de tudo, respeitoso, com todos os estados, com todos os brasileiros, de todas as regiões, de mais diferentes lugares, sem dúvida alguma, revela muito mais uma pequenez, uma incapacidade de compreensão do que é o Brasil, do que são os brasileiros, daquilo que representa cada estado da federação, na formação, eu diria, não somente de uma consciência nacional, mas da cultura brasileira, daquilo que se chama hoje de povo brasileiro. Professor, para a gente finalizar, o senhor está em cima do seu horário para a abertura do evento da Bruem, a gente gostaria de saber o seguinte, como é para o senhor, um paraibano, ser presidente de uma entidade nacional? Como é? É um orgulho? Como é que funciona? Sem dúvida alguma, é muito mais uma compreensão muito clara de responsabilidade. Eu sou reitor da Universidade Estadual da Paraíba há seis anos, quase sete anos, mas nós temos um conjunto de reitores e reitores, nós temos o professor José Augusto, que é maranhense, que já foi presidente da Bruem também, e nós temos... O professor Valdir Maranhão foi vice-presidente. O professor Valdir Maranhão foi vice-presidente da Bruem, exatamente. E nós temos o professor Haroldo Heimer, que é de Goiás, que era o presidente, eu assumi a presidência no lugar dele, depois que ele se afastou, e para mim, sem dúvida alguma, é uma honra muito grande poder, saindo de um estado tão pequeno, mas de uma universidade que tem um destaque na cena política também brasileira. Mas é muito mais, eu diria, pela forma que a gente mergulha no compromisso político em defesa da universidade pública, a forma com que a gente se lança aos desafios, com que a gente se compromete com os desafios, que fizeram, e talvez tudo isso junto, fez com que, em um determinado momento histórico, as pessoas vissem em mim uma pessoa capaz de poder representar todos os reitores e reitoras das universidades. Isso é uma responsabilidade muito grande, e para mim, sem dúvida alguma, é um orgulho e uma honra muito grande também representar todos, não em nome da Paraíba, mas na condição de paraibano, sem dúvida alguma, para mim é uma honra muito grande poder estar, nesse momento, representando todos os reitores e reitoras das universidades brasileiras. Professor, muito obrigado, e o Blog Propaganda deseja sucesso nesse evento da Bruem. Obrigado a você também, e parabéns pelo trabalho consciente, o trabalho racional, o trabalho, acima de tudo, responsável com o jornalismo. Muito obrigado.